Não é do seu jeito, é do jeito dele. Deixa Deus fazer, deixa Deus fazer, deixa Deus fazer. Você não entende agora, mas amanhã vai entender. É melhor do jeito dele, então deixa Deus fazer. Tudo está no controle, então pra que temer? Pare de chorar, Deus está cuidando de você. Vai acontecer milagre, hoje aqui vai acontecer milagre. Hoje aí, não importa a sua dor, o teu Deus é doutor, vai acontecer milagre. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade pra sua vida. É uma promessa antiga, desejada, esperada, tão sonhada. Está chegando uma novidade, uma novidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.